Fala pessoal bem vindos aqui a mais um vídeo no canal do Ghost Lost eu sou o Ghost e nesse vídeo pessoal vou iniciar uma série aqui no canal espero que essa série seja bem sucedida que vocês gostem dela e a série vai se tratar do seguinte como vocês podem ver aí no vídeo estou com o game Forza Horizon 5 aberto é um game que acabou de ser lançado aí considerado um dos melhores jogos de corrida a franquia Forza Horizon e o 5 era um jogo muito aguardado e nesse jogo tem muitos carros bacanas esse que está mostrando no de fundo aí no vídeo é um deles que é o novo Supra esse carro com certeza se você for procurar na internet vai ter muitos vídeos fazendo tunagem desse carro porque ele é um carro bonito é um carro bacana é um carro muito aguardado por todos aí para estar no game né então eu quero fazer algo diferente nesse nessa série aqui nesses vídeos que eu vou trazer de Forza Horizon 5 eu quero fazer algo com carros que ninguém gosta que acha o carro feio aquele carro assim pode ser até atual mas a maioria são carros bem antigos então quero pegar esses carros que ninguém pegaria o seu dinheiro para gastar para ter na coleção do jogo eu vou estar trazendo eles aqui em vídeo para fazer essas tunagens e tentar deixar um pouquinho mais bonito né e é nesse vídeo aqui já vamos ter um carro aí bem legal né que é tipo um furgão vocês vão ver daqui a pouco e eu espero que vocês curtam essa série tá se curtirem não esquece de apoiar tá é se inscreve no canal deixa o like no vídeo faça um comentário também tudo isso ajuda demais ao canal do youtube tá então é fiquem com o vídeo aí espero que vocês curtam e gost vai ficando por aqui beleza falou e foi é E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.